Esse sol sai de pesadão, olha só como tá Olha só como tá Esse sol sai de pesadão Olha só como tá Olha só como tá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Esse é o site pesado Vem, 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 vem Vem, 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 No bag roço na bunda Quando chega fim do bag Ela pede, ela pede, ela pede Ela pede Quando chega fim do bairro Ela pede Vem, 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 vem Vem só como tá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Esse é o site pesadão Vem só como tá Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ela quer pôr na cara Ela quer tapar na bunda Ela quer pôr na cara Ela quer tapar na bunda Ô novinha safadinha Ô novinha safadinha Ô novinha safadinha Ela pede Ela pede Quando chega fim do bairro Ela pede Ela pede Vem, vem, vem Vem, vem, vem Esse é o site pesadão Olha só como tá Olha só como tá Olha só como tá Olha só como tá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Funk de verdade Você encontra aqui